E galera, só bora começar a jogar aqui, tá bom? Essa daqui é a parte 2, quem lembra do meu último vídeo de ontem que eu gravei de jogando esse novo mapa do Stumble Guys Que é o Stumble Up, só que eu não consegui zerar esse mapa galera Então só bora pro vídeo, não vou fazer aquele inicio lá, certo? Mas eu preciso de uma coisa galera, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, ok? Só isso que eu vou pedir, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, ok galera? Só isso que eu vou pedir e pronto, ok galera? Bora jogar aqui, bora ver se a gente consegue zerar esse novo mapa aqui que é o Stumble Up galera Porque mano, ontem eu fiquei treinando cara e não deu certo galera Ontem eu fiquei treinando e não deu certo rapaziada Ó o negócio aqui, ó o negócio tá certo, ó Isso, boa, pula Polícia aqui tá, tá, tá também Galera, mano, ontem a noite eu fiquei treinando e não consegui cara, meu Deus Não consegui treinar ontem galera, nossa Nossa galera, mas bora lá nessa que é a segunda tentativa galera De zerar esse mapa, já que ontem eu não consegui Ai, tá bom, toma cuidado porque senão esses cara aqui Esses cara, esses cara aqui estouram essas bombas aqui, sabia galera? Esses cara estouram as bombas, sabia? Tá, bora esperar um negócio Aqui ó, aqui ó Ui, tá bom Ai, ai, tá bom, tranquilo Tranquilo Bora, bora Ai mano, tem que entrar esse E agora bora pular aqui, ok? Tá bom, tô de boa Tô de boa Vai, 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 vai Vai, vai, isso, boa, boa Tá, espera o outro Espera o outro Vai, vai, dá pra ir, dá pra ir galera Bora, bora Bora, só deixa o like Só deixa o like não, tá Só deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações, ok galera? Tá bom, eu vou pro... Por qual caminho? Eu vou por esse daqui ó Tá bom, bora Ai, ui, ui Não, mano Ah, velho Meu Deus, cara Esse caminho aí Quem acha que é difícil? Quem acha que é difícil esse caminho aí, mano? Ah, ui Caraca Caraca, galera Meu Deus, mano Deus, não dá, não dá, mano É impossível Tô brincando, não é impossível não Que aquela parte lá, mano Eu, eu fico pulando E meu boneco não vai não Nossa, galera Mano, vocês viram, cara? Eu nem falei na... 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 No negócio passado lá, sabe? Quando eu tava lá O cara conseguiu pular a larga, galera E daí o cara já tava lá, mano Por que que todo mundo consegue menos eu, mano? Mano, bora, bora Opa Isso, boa Boa Fazendo aqui umas bolinhas, tá bom? Fazendo aqui umas bolinhas, galera Bora Isso Isso, tá bom Tá bom Espero que esse cara não estoura a bomba Ui, tá bom Não estourou Galera, ontem a noite Esses caras estavam estourando as bombas ali, mano Meu Deus Meu Deus Tá... Não, não, mano Ui Nossa, esse cara aí estourou duas bombas Não, 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 não Não, não, não Volta, volta, volta Volta Não, mano Meu Deus Deus Que arte nesse mapa Esse mapa até que é da hora, mano Olha isso, velho Olha isso, cara Olha isso, mano Olha isso Olha isso Não dá, galera Não dá Não dá Dá esses caras aí que estouram na bomba, né Sendo que não tem emote pra usar, sabe Sendo que não dá pra usar os emotes especiais, né Esse mapa aqui é... É saber de tempo, sabe Olha lá Quatro minutos Quatro minutos Tô em sexto, mano Tô em sexto Tô em sexto, tá Só alcançar Não Não, 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 não Boa 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 Sobe Pula Isso Sobe aqui nesse negócio aí Nesse tronco Sobe aí nesse tronco E tem que levantar essa rampa aqui Que saco Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Vai Isso, boa Ajuda aí, amigão Nossa, o nome me ajudou, né O Furiken É o Furiken, né, galera É o Furiken, é o Furiken Ih, caiu sozinho, galera Vocês viram? O Furiken caiu sozinho Eu acho que o boneco dele não pulou não, galera Vocês viram? Aquele cara lá caiu sozinho Sem motivo algum, meu Mas eu acho que o boneco dele não pulou, hein Eu acho que o boneco dele não pulou, galera Eu acho, sabe Tá bom, bora Vem aqui Galera, ontem eu passei nessa parte aqui já mil vezes, mano Mil vezes Essa daqui é a segunda tentativa, mano A parte A parte A parte mil Que eu não consigo, mano Ui Ai, quase Quase Que eu não pulo, hein Quase Que eu não pulo, galera Ai Tem que Tem que vir pra cá, galera E esperar Boa Aí sim Aí sim, galera Aí sim Tá bom, bora Bora Pulou Opa Tá bom Tá de boa, galera Tá de boa Vai Sobe, boneco Bora, mano Bora, tá bom Tá bom Eu vou ir por aqui, ó Ir por aqui, ó Fazer um negócio aqui, ó Ó, volta Volta Tá bom De novo, ó Galera, eu vou fazer a burla do teu XD, galera Eu vou fazer a burla do teu Vai, vai Não, não 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 Ui Obrigado Isso, galera Finalmente eu tô nessa parte, mano Finalmente, galera Segunda tentativa Eu já tenho nessa parte Aê, galera Eba Eba, galera Já tô nessa parte Ainda bem, galera Opa Opa Galera Não Eu vou quitar, tá Eu vou quitar, galera Só porque eu comemorei, mano O jogo é esse aqui, galera Tropeçar para a clima, né O evento aqui, cara O jogo é esse Pelo amor de Deus Só porque eu comemorei O meu boneco no pulo Só porque eu comemorei, galera E daí eu caí, mano Só porque eu comemorei E daí eu caí Tá bom Bora Bora Tá bom Tô em segundo aqui Oxi, tô em primeiro É, tô em segundo Oxi, tô em quinto, mano Sendo que tem um cara aqui na frente Tá, agora tô em primeiro Não, tô em segundo Tô em segundo Ai, ai Ui, ui, ui Isso Tá bom Quem tá na frente é o É o ursão ali, ó Salve, ursão Tudo bem? Tudo bem, ursão Bora Bora Agora, agora tô em primeiro, mano Agora tô em primeiro Sai, ursão Sai, sai Tá bom Eu vou conseguir, galera Mano Só porque eu comemorei Galera Eu acho que a burla do Deus Deu certo, mano A burla do Deus Deu certo Ó, ajudou, galera Ajudou, hein Ajudou esse cara aí Que tá na frente Acho que a burla do Deus Do Deus Deu certo Eu sabia, galera Sabia E daí eu pulei, mano E daí não deu certo Meu Deus Só porque eu comemorei Meu boneco não pula direito Esses caras ficam estourando Essas bombas Olha, ó Já estourou outra Não Pelo amor de Deus Pelo amor Dá não, galera Dá não, mano Dá não Ah, eu cortei essa parte aqui do vídeo Já volto, mano Subi lá de novo Beleza, galera Estamos aqui novamente Olha onde que eu tô, galera Vocês viram que eu tava bem ali naquela parte Certo? Só que agora eu tô nessa parte Exatamente, galera Então, bora subir aqui, né, galera Ó, fazer a burla do Deus aqui, ó Fazer a burla do Deus, ó Ó, boneco escorrega Ó, ó, ó Aqui é a hora Tá bom Deixa eu Eu sou ir primeiro O pão de engenho primeiro Não, eu vou ir primeiro Vai Eu preciso de Negócio aqui Não, mano Ah, mano É complicado, mano Eu nunca vou zerar esse mapa, velho Ah, sabe? Eu não vou fazer corte nesse vídeo, não Ô, nesse vídeo, não Ô, eu não vou fazer corte nessa partida, não Aqui Bora, mano Meu Deus Tô dando no meu boneco Não consegue, mano Eu pulo e eu não consigo, cara Segunda tentativa, já, mano Segunda tentativa É pra eu zerar esse mapa aqui, ó Não Não brincar, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus, galera Meu Deus Tá bom Mas bora, galera Tá bom Bora aí com calma Tá bom Aí é isso Tá bom Opa Ô, tá bom Pula Vai, 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 vai Sabe a rampa Aí Sabe a rampa Por que eu tô falando Sabe a rampa Sendo que não tem ninguém aqui, galera Nossa Vai, vai Agora Vai, 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 vai Vai, vai Não, mano Meu jogo terá Que que é isso, galera Mano, mano Jogo terá Não vou fazer corte, não, galera Fazer corte, não Fazer corte, não, galera Eu tô pensando Não sei se eu falo Tá bom Opa Pula Pula Jogo bugou, galera Meu Deus Meu Deus, galera Meu jogo bugou De novo Meu jogo bugou De novo, galera Eu pulei Eu pulei, galera Esse boneco Eu pulei, galera Eu juro que eu pulei Eu juro que eu pulei Eu juro que eu pulei Já chega, mano Eu acho que esse vídeo já chega Tô brincando Tô brincando, galera Tô brincando Tá bom Tô brincando Já chega Tá bom Ó, 5 minutos 5 minutos Preciso zerar esse mapa, cara Preciso zerar esse mapa Ó, meu boneco Foi de barriguinha Agora Eita Eu não sei se Sim Eu tô brincando Não é o mapa, não, galera É o boneco Nossa Meu boneco foi de barriguinha Naquela hora, galera Naquela hora Olha que Legal, ó Ó Ó Ai, eu ia fazer a barriguinha Mano, já chega de brincar Já chega de brincar Tá bom Sim, mapa aqui, galera Um modinho Nossa Eu nunca consigo Eu nunca consigo Galera Nunca consigo, galera Eu nunca consigo Eu nunca consigo Nunca consigo Sai Sai Opa Ô Ô Ô Valeu 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 Ligado Sai 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 daqui Ok Bora Bora Ainda tô nesse negócio Aqui ainda, mano Não dá não, galera Não dá Tenho que subir essa rampa aqui Que os caras ficam Os caras vêm cá Com essa rampa aqui, né, galera O que vocês acham? Bora Bora Tá bom, não Eu preciso subir essa Não Ah, galera Mano Não dá mais não, mano Não dá Eu fico tentando Fico tentando, galera Fico tentando Só que eu não consigo Eu fico tentando Fico tentando Só que eu não consigo, galera Tá tão bem, mano Não quero conseguir mais não Agora Quero conseguir mais não Deixa o like